Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de jogo grande, dia de furacão, dia de arena lotada, dia de confronto contra o Flamengo. O Atlético pega uma sequência muito difícil nesse início de campeonato brasileiro. Eu acho que esse é um detalhe que a gente precisa reforçar, né? Porque vai ter alguém aí que vai falar, porra, o Atlético não pontuou até agora. Mas, pô, São Paulo fora de casa, ainda com o antigo treinador. Flamengo e Atlético Mineiro em sequência, o Atlético Mineiro e Flamengo em sequência é realmente uma sequência bastante ingrata, mas eu tenho certeza que, com o passar do tempo, com o passar dos jogos, esse trabalho do professor Fábio Carilli cada vez vai ficar melhor, cada vez vai ficar mais competitivo, cada vez vai ficar mais atraente de ver esse Atlético Paranaense em campo. E a gente veio aqui pra falar de 10 verdades sinceras de Flamengo e Atlético, com esse confronto pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, muito importante, isso ajuda ao comentar o vídeo. O like, o comentário ajuda o algoritmo a divulgar mais o nosso trabalho, sabe? Vou pedir pra vocês também irem lá no site da KTO, usa o código 3 pontos, que ajuda demais a gente, sabe? Vai no site da United Gym, se matricula lá com os caras, pede pra fazer uma aula experimental. Na evolução pisos, pede lá um valor de uma obra, quanto é que fica, tá ligado? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com todos os valores, que eu só trago precinho pra cá, hein? E obviamente mandar um abraço pro nosso advogado, nosso parceiro jurídico, Arnobach. Então, como vocês estão cansados de saber, nesse quadro a gente traz verdades sobre os jogos, fatos sobre determinados jogadores, fatos sobre a partida em si. Então, vamos comigo até o ponto de número 10 e comenta aqui embaixo qual ponto você concordou mais, qual verdade você concordou menos. E a verdade de número 1 é o seguinte, um jogo contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil no meio da semana, jogo que o Atlético acaba vencendo, vencendo bem, mete 5x2 no Tocantinópolis, ele valeu pouco, não foi um jogo nosso, foi jogar contra o Tocantinópolis. A gente sabe que não é um dos adversários mais complicados do futebol brasileiro. Mas, o Atlético chega de outra maneira pra enfrentar o Flamengo. Porque imagina se empata com o Tocantinópolis. Imagina se empata com o Tocantinópolis, irmão. Imagina como seria a reação da torcida. A gente tá vendo um estádio cheio. Certamente não estaria cheio se o Atlético não tivesse vencido, ou pelo menos é vencido bem o Tocantinópolis. Então é um ponto pra gente levar em consideração e pensar muito bem. Como seria esse mundo se o Atlético, por exemplo, tivesse empatado, não tivesse constituindo essa vantagem, né? Então, os jogos que valem pouco, obviamente, eles têm menos valor do que os jogos contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Mas são jogos muito pesados também. Que dão uma tranquilidade pra sequência do trabalho. E eu acho que tudo que o cara precisa nesse momento é sequência pra desempenhar esse trabalho. Verdade número 2. A sequência difícil no Brasileirão, que a gente já falou, né? Essa sequência inicial realmente bem complicada. Ela é muito complicada, mas ela ajuda na evolução do time do Carilli. Carilli chegando agora, eu acho que seria um pouco fantasioso, por exemplo, pegar Havaí e Goiás em sequência, dar duas porradas e fingir que tá tudo bem. A gente tá pegando um nível de enfrentamento muito alto. Jogadores vão ser exigidos no máximo, assim. No máximo, no máximo, no máximo, o nível de exigência vai ser muito alto. Como foi já contra o Atlético Mineiro. E dá pra entender como esse time se comporta em jogos grandes. Dá pra entender como esse time se comporta em cenários de adversidade, sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração em relação ao mental, ao técnico, ao tático. Acho que o trabalho evolui enfrentando times melhores do que enfrentando times que não são tão competitivos. Então, acho que é um ponto positivo dentro de uma sequência que é difícil, mas tem um atrativo ali, né? Número 3. O estádio cheio vai colaborar muito com o Atlético. A gente sabe que existem flamenguistas comprando o setor do cap, né? A gente sabe que a torcida do Flamengo sempre é muito presente nos jogos em Curitiba. Mas, eu acho que o estádio cheio, ele tem muito mais potencial de inflamar o Atlético. Pro Atlético tirar um pouquinho mais, pro Atlético entrar no jogo mentalmente de maneira mais forte, mais significativa do que, propriamente dito, a gente falar de um Atlético que simplesmente vai tentar jogar mais um jogo de campeonato brasileiro. Eu acho que esse quesito, jogo grande, esse critério, jogo grande, acho que eleva muito mais o Atlético do que o Flamengo. Porque o Flamengo vai ali tentar furar a defesa do Atlético, tentar fazer o jogo dele, um jogo muito posicional, um jogo muito forte ali nessa tentativa de ruptura em relação à defesa do Atlético. Mas, pro Atlético que precisa correr mais, pro Atlético que precisa se esforçar mais, ter esse contexto ao seu favor, eu acho que é muito legal, sabe? Então, a gente já falou quatro verdades, faltam ainda seis. Fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que com a dez, vocês vão se identificar, vão concordar. Verdade número dez. Número cinco. Para ser letal ao longo da partida, a saída de bola do Atlético precisa funcionar. Vem sendo um dos motivos que o Bento vem sendo muito criticado. Nem acho que as críticas são tão justas, sabe? Vejo, por exemplo, o Santos com uma saída de bola tão ruim quanto o Bento. Enquanto os gols, assim, a gente não viu o Santos entregando por uma saída de bola ruim. Mas, se você pegar Palmeiras e Flamengo, ver as reposições que foram oferecidas, assim, pelo Everton, botando o Geal Veiga em progressão, botando os jogadores do Palmeiras em progressão, cara, você vê que uma saída de bola pode ajudar muito. Ainda mais num time que vai jogar meio parecido contra o Palmeiras, né? Meio parecido que nem o Palmeiras contra o Flamengo. Eu acho que a atuação do Palmeiras, inclusive, no meio da semana, é um exemplo para o Atlético. Acho que o Atlético tem um estilo de jogo ali parecido. Tem jogadores que podem fazer, nesse contexto de um jogo de transição muito forte, esse jogo de contra-ataque muito forte acontecer. Então, é um exemplo e começa lá atrás, começa no gol. Eu sempre falo isso para vocês. Jogada que começa bem, tende a terminar bem. Verdade número 6. O Matheus Felipe é o nosso melhor zagueiro pensando em parar Gabigol. É uma discussão que vem acontecendo muito nas redes sociais, né? Desse movimento em facão do Gabigol, atacando as costas do adversário. Então, o zagueiro para marcar o Gabigol, ele não adianta ser só forte fisicamente para se impor. Ele precisa ter velocidade. Eu acho que o zagueiro hoje do Atlético que mais consegue trazer a velocidade junto com a força física acaba sendo o Matheus Felipe, sabe? Impressionou a proteção de profundidade como o Matheus Felipe consegue controlar esse espaço entre defesa e goleiro junto ali com a defesa do Atlético. Mas vejo um match muito legal. Óbvio que o Gabigol pode chegar no jogo e meter 6 bolas em cima do Matheus Felipe. Mas eu acho que dentro do contexto ali, é um contexto super possível do Matheus Felipe entregar um grande jogo, né? Mais um grande jogo. Acho que, inclusive, quando o Thiago Heleno voltar, ele não vai entender nada. Porque o Matheus Felipe está pedindo passagem no time titular. E um cara que vai jogar de titular, nem concordo muito não, mas vai jogar de titular, acaba sendo o Pablo Siles. O Pablo Siles vai jogar no lugar do Gumoura. O Gumoura não pode jogar contra o Flamengo por questões contratuais. E o Pablo Siles acabou ganhando essa chance. Me pegou meio de surpresa. E eu vou falar aqui. O Pablo Siles, até agora, ele não fez nenhuma partida ao ponto de convencer o Atlético, convencer a comissão, convencer a torcida que ele pode estar contra de um Flamengo. O Pablo Siles, que atua nessa entrelinha defensiva, protegendo a área, ele vai enfrentar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Dois jogadores que se sentem extremamente confortáveis ali. Então, confesso que é uma preocupação. Pode acontecer que nem aconteceu com o Pedro Rocha ao longo da semana. Falei mal dele aqui nesse quadro. Ele acabou com o jogo. Mas, eu confesso que é uma preocupação real essa história do Siles aí. Verdade número 8. Já está acabando, hein? A gente vai precisar muito do espírito de Augustinho Canóbio. Canóbio é um jogador que vem sendo muito criticado pela falta de gols, pela falta de participações diretas. Mas, é um Canóbio muito forte fisicamente, participativo no jogo. Vem por dentro, vem por fora. Sabe? Recompõe muito bem. Está disputando cada bola. Pressiona. Então, acho que esse espírito colaborativo do Canóbio é um espírito para contagiar o grupo. Ainda mais num jogo contra o Flamengo. Sabe? Se todo mundo tiver o espírito do Canóbio, eu acho que o Atlético tem muito a ganhar. A gente sempre fala de postura, né? Como a postura do jogador faz diferença. E talvez a postura do Canóbio seja tão boa que faça a gente até exaltar o jogador no momento que, tecnicamente, ele não está entregando tanto, sabe? Então, fé no Canóbiozinho ali pelo lado direito. E no lado esquerdo, uma tentativa de ver um caminho do gol ali, né? Que é, Vitinho em cima do Isla é o melhor caminho. A gente vem atacando mais pelo lado esquerdo, utilizando mais o lado esquerdo. Vitinho vem fazendo boas partidas. E a gente sabe que o Isla é um problema defensivo do Flamengo. Na real, o lado direito todo do Flamengo é um problema defensivo. Everton Ribeiro volta pouco, recompõe pouco. E acho que o Vitinho pode tirar proveito de trazer para dentro, buscar uma finalização ou levar até o fundo, sabe? Então, muita esperança nesse jogo do Vitinho. O próprio Carilli fala na partida contra o Tocantinópolis que é algo que o time vai começar a entregar. Mas é, construir de um lado e inverter a bola para botar o ponta adverso, né? O ponta do outro lado, num contra um, contra o lateral contrário. Então, acho que o Vitinho é um nome que... Acho que o Vitinho é um nome que entrega muito bem esse um contra um. Entrega a finalização de média e longa distância. Pode jogar bem ali em cima do Isla. O Abner pode aparecer nesse auxílio também. E, para terminar, um ponto que eu acho que é muito legal, que todo mundo vai concordar, é que jogo grande, a gente precisa de jogador grande. Então, se o Flamengo tem Gabigol, Arrascaeta, bababá, 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 o Atlético tem o Marlinhos e vai ajudar demais nesse jogo. Está na hora de o Marlos começar um jogo como o principal. E acho que esse momento contra o Flamengo, um cara que domina o meio campo, um cara que pode chegar na área e fazer gols, assim como foi contra o Tocantinópolis. Ah, mas está desgastado. Começa o jogo com o Marlos. No segundo tempo, você bota o Terence. Não acho que vá prejudicar o Atlético. São 10 verdades sobre o jogo e eu quero saber a sua verdade. Qual verdade você concordou mais? Qual verdade você concordou menos? Acha que o Pablo Cílios vai dar conta? Discorda de mim? Acha que não é jogo para o Marlos? Acha que é jogo do Terence? Também discorda. Ou acha que é um jogo do Vitinho? Concorda? Enfim, é um jogo complicado que apresenta muitas verdades e a gente tenta trazer elas à tona. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis. Forte abraço. Valeu!